Meu nome é Débora, estou cursando o sexto período de jogos digitais pela PUC Minas. Estou aqui hoje para me falar um pouco sobre a minha experiência como aluna da PUC. Bom, logo que eu entrei no meu curso, eu não tinha muita ideia sobre as ferramentas e os softwares que a gente ia trabalhar. E eu fui surpreendida positivamente, porque a PUC já tem essa estrutura toda. Então, você inicia já o seu curso utilizando material, laboratórios exclusivos, títulos na biblioteca. Tudo, todo o suporte, todo o apoio que você precisa do início até o fim do curso, já disponível de imediato. Então, a minha adaptação foi muito rápida e também a gente conta com o apoio dos professores que estão sempre atualizados sobre o mercado de trabalho, tentando trazer para a gente, através de palestras, workshops, eventos, tudo o que é necessário para a gente se atualizar. E aí, quando eu comparo a pessoa que eu entrei e a pessoa que eu estou saindo, é uma evolução gigante. Saindo com o portfólio já pronto, com conhecimento de mercado, com suporte em carreiras, com essa troca de experiência entre cursos e unidades, tudo isso enriquece muito. E aí, no final das contas, o maior diferencial que eu tenho no meu currículo é ser aluna da PUC Minas, ser formada pela PUC Minas.